e aí galera tudo bem com vocês aqui é o fábio da net.com assistência técnica em celulares informática ouvindo aqui mais com um box em duas mercadorias que chegar acabaram de chegar pra mim aqui eu desconfio que seja a resina que é o que é o breu né que é uma técnica usada para descobrir curtos em placa no youtube tem vários vídeos já ensinando essa técnica do breu tá mas eu comprei na china muito mais barato bem muito mais breu tá aqui o pacotinho aqui embaladinho deve estar ao contrário aí porque eu tô filmando com a câmera frontal mas tá tudo aqui ó acabou de chegar embaladinho chegou faz o que homem a hora que chegou pra mim eu vou tá abrindo aqui só pra vocês verem a seriedade ainda da compra né não fui taxado por ser um produto de baixo custo e por não ser eletrônico né então vem com uma cola que aparece aqui é uma cola para não abrir ó ó é a cola para não abrir entendeu eu vou abrir rasgo o selo aqui ó é muito bem embaladinho olha só só ó é cola eu tô puxando com força viu então agora tá abrindo abriu a cola bem resistente aí é isso mesmo ó é uma é o breu né você pode encontrar esse que eu comprei no brasil ó é que tem uns vídeos no youtube que ensina usar tá tá você usa a fumaça do bril você é mole no ferro de solda modo ferro de solda no bril né derrete e joga fumacinha dele na placa e você alimenta ela e aquela fumaça ela gruda como se fosse uma mãe uma uma mancha branca na placa e ele onde dissipar aquela mancha branca onde está o calor e esse aqui é o que veio da china ó aqui vem 20 gramas se não me engano eu não vou lembrar certinho mas eu vou colocar o anúncio para vocês dessa desse desse produto aqui eu comprei tá eu vou abrir aqui vídeo rapidinho tá gente aí eu abriu mesmo ó durão ó só que vem muito mais nesse pequenininho que eu comprei aqui no brasil pra ver também deve ser 10 gramas aqui vem 20 gramas tá e tem mais um aqui que eu tava esperando também eu ia comprar aqui no brasil mas eu tenho que eu trabalho com fonte de alimentação né que faz o mesmo serviço porém no usb é interessante também esse aqui ó esse que tá 30 ou 40 reais se não me engano tá vendo no site mais popular de venda aí esse aqui esse aqui é um ele mede alimentação a alimentação do seu celular tá para ver aí pessoal ele da marca que o easy que o easy então o funcionamento dele é bem simples você enganar eu vou tentar ver se tem uma ponta usb aqui vai se vai acender ó ela acendeu tá vendo ó aqui tá consumindo a 5.4 e essa aqui essa eu liguei na saída usb do meu computador ó tá vendo ó então eu acho que tá ao contrário para vocês aí viu foi coisa eu edito depois tá lá o 5.4 porém não tá consumindo ele tá só mandando essa carga ó 5.4 aí eu posso colocar aqui eu conecto o eu conecto o celular para ver o quanto o celular tá consumindo vou fazer rapidinho né não é nem para fazer isso agora só para fazer um bom assim tá deixa eu pegar o meu celular aqui deixa eu ver se eu acho ele né tá aqui ó meu celular vou conectar aqui o cabo usb nele então ele vai mostrar enquanto ele tá consumindo na cara na recarga aqui ó ó vou conectar o vermelho provavelmente vai acionar já ó tá acionou tá vendo ó ele acionou e tá carregando meu celular aqui ó ó tá dando 0.38 tá consumindo porque acendeu a tela não queria apagar a tela vamos ver se vai cair o consumo é não vai cair o consumo porque tá tá carregando ó diminui a atenção né e amperagem aumenta lá para 0.38 e tá carregando aqui ó celular tá ligado ó cabinho usb conectado aqui isso que é muito interessante que é primordial tendo assistência viu você coloca no seu carregador aí para ver se o celular do cliente tá carregando tá subindo carga né para você ver vários erros aí no setor de carga né do aparelho isso é muito interessante beleza pessoal então esse que é um vídeo mais curtinho mesmo é só para um box eu vou desconectar aqui vai apagar ó ela apagou aí só fica a carga que tá vindo do computador ó beleza esse que foi mais um box tá que alguns produtos que eu comprei da china vai chegar mais coisa ainda vou vou tá postando para vocês aí se você curtiu o vídeo peço aí teu joinha teu like aí tá peço a inscrição no canal porque sei que são experiências do dia a dia como eu fico feliz em receber esses produtos aqui eu fico feliz também compartilhar com vocês tá ok dizer para vocês que é seguro é confiável ok mais uma vez peço o joinha aí um abraço a vocês deus abençoe poderosamente tudo de bom e fui valeu e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri